A palavra de poder para o dia de hoje para vocês está no Salmo 27, lá no versículo 7 que diz assim Davi, ele era um homem de oração, ele era um homem que ao mesmo tempo era um guerreiro, era um homem de luta Mas era um homem que quando estava mal, quando estava sendo perseguido, ele tinha problemas Davi tinha muitos problemas, ele clamava a Deus, então a palavra para você hoje é essa Você tem clamado a Deus? Você tem orado? Você tem pedido de todo o seu coração a ajuda de Deus? Não é aquela história de você falar com ele de olhos abertos conforme você trabalha ou anda Isso não é oração, mas você parar em algum lugar, sozinho, ali no seu quarto, fechar os olhos e falar com Deus É isso que você deve fazer, se você está precisando de ajuda, de socorro, se você está passando por um problema muito difícil Deixe agora o seu pedido de oração aqui nos comentários e eu estarei orando por você Se você não está inscrito ainda no nosso canal, clique agora no botão inscrever-se É uma benção, eu afirmo para você, é uma benção aqui no nosso canal Então se inscreva agora e não se esqueça de acionar o sininho Você acionando o sininho, você não perde nenhuma palavra, nenhuma oração, nenhuma mensagem E também clique aí no gostei para que essa mensagem seja divulgada Compartilhe ela com seus amigos, com seus conhecidos Deus abençoe você